Alô, menino, como é que vocês estão? Firme ou não? Começando aí mais um Vida Rústica, pra você que não me conhece, meu nome é Matheus Braga Esse aqui é um canal que fala sobre rodeio em touros e lida campeira, certo? A gente mostra as lidas campeiras aí do dia a dia também Então a gente vai mostrando aí, negociação de galinha, mostra negociação de porco, mostra negociação de boi Entendeu? Mostra buscando boi no meio do mato Mostra tudo que é do serviço de campo e do rodeio, certo? Mas hoje eu tô com um novo projeto aqui, eu vim apresentar um novo projeto do canal pra vocês Vocês podem ver, tem um mangueirão aí atrás de mim, ó O mangueirão que a gente fala aqui é o chiqueiro Olha lá, tá a porca do Ronaldo ali, ó Derminhoca Tá os porquinhos do Ronaldo aí, ó Olha os detalhinhos bonitos, rapaz Olha o que eu vou mostrar pra vocês aqui Vai tá começando um projeto novo, que é o projeto leitão aí Tentei criar leitão uns tempo atrás, só que... Olha que orelhinha boa pra comer, rapaz Vamos ver? Esses bichinhos tão mansos, hein Bom, eu tentei criar leitão uns tempo atrás Só que não deu muito certo Tava uma correria danada, eu tava gastando demais com milho Bom, tava gastando demais pra buscar o trato deles E aí eu acabei desistindo, certo? Só que a gente vai aprimorando aí as coisas, né? E a gente tava medindo ali ontem E eu vou voltar a criar leitão Tá aqui o trato do leitão, ó E aqui, onde vai ser o mangueirão novo aí A gente vai pegar Vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que vai ficar Isso daí Só que eu tô hoje só apresentando o projeto pra vocês A gente vai começar a fazer o... Olha os porquinhos A gente vai começar a fazer o... O chiqueiro aí novo Vai fazer umas três baia nova Então eu vou mostrar pra vocês aí o projeto Isso aqui a gente vai subir aqui Colocar a tela de porco tudo Até aqui em cima aqui, ó Até aqui Só aqui já são nove metros de mangueira já Aqui nós vai fechar, vai até lá Naquele... Deixa eu ver se tá aparecendo aqui na câmera Aqui, ó Até aquele último pauzinho lá Olha só, nós puxamos a fita de pluma aí, ó Um fiozinho de pluma E vamos seguindo Aqui já vai ser uma baia já Ó, pra vocês ver Tá seguindo daqui Vai aqui Aqui e volta aqui E aqui já vai ser outra baia Vai vir até aqui, ó Mangueirão vai terminar aqui E aí aqui vai até ali Dali e volta pro meio Beleza, duas baia, né? Aqui vai ser terceira baia, ó Aqui Desce aqui Vem aqui E aqui E pra baixo aqui segue o mangueirão Até aqui embaixo E termina lá junto do Do coisa Então vai ser três baia nove Basicamente é isso que a gente vai Tá vendo? E aqui um Um corredorzinho, ó Ô cachorro Não, 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 não Parou, parou Tô fazendo vídeo, rapaz Não atrapalha não Aqui, ó Continua aqui E vai até ali, ó E o cachorro Onde eu aponto o dedo Ele olha Ó, ele acha que é comida Sem vergonha Aqui a gente vai colocar um portãozinho Bem aqui E aqui vai ficar todo esse espaço aqui, ó Daqui aqui Pro porco correr Vai ser mais ou menos De mureta aí Que a gente viu De mureta Divisão de baia, tudo Vai dar uns 73 metros Todas as divisão aí 73 metros Que a gente vai concretar o fundo E vai colocar pallet É, basicamente vai ser pallet Bom, se vocês tiver uma ideia melhor aí Comenta aí um projeto aí melhor Que vocês acham Mas o que a gente pensou aqui Até agora que ficou bom Foi isso Entendeu? Três bainha Aqui, né E o mangueirão Ó, por cada correr solta aí E ali um Um corredor pra Ligar o mangueirão Que já existe Com esse mangueirão novo aqui Eu acho que vai ficar Bão demais Vamos ver E o cachorro Tá passando frio de puma de novo Ei, cachorro, velho Rapaz, o projeto aqui É criar uns A média de uns 60 leitão Que vai ser Duas porcas parideiras do Ronaldo Duas porcas parideiras minha Um cachaço pra nós dois dividir E os leitãozinhos Cada um com seus leitãozinhos Entendeu? Se cada porca aí der 12 Chutando baixo, né Cada porca der 12 leitãozinhos É 24 cabeças de cada um 24 26 cabeças de cada um Mais o cachaço que a gente vai estar dividindo Porque é 12 leitão Mais duas porcas Já dá 24 mais 2 26 Mas o porco já vai Pra Quase 60 cabeças Basicamente Isso aí chutando baixo, né Porque você é 48 Mas 48 mais 4 52 mais 1 53 Animal Convivendo aqui No mesmo confinamento A gente vai estar tratando aí Mais pra frente eu mostro pra vocês Dos leitãozinhos Dos leitãozinhos novos A gente vai estar tratando Com a ração balanceada aí Que o Ronaldo conseguiu Os contatos Pegou Pegou A receita da ração E A gente vai estar com outros tratos aí Quando os leitãozinhos Tiverem mais velhos Que é segredo de estado Não vou estar contando pra vocês Mas quem quiser leitãozinhos pro Natal A gente vai estar tendo aí Beleza? Vou mostrar a porcona aí Do Ronaldo pro vocês ver Porcona ajeitada Tamanho dessa porca, moço Grande, hein Tá sadia, hein Aqueles leitãozinhos lá É tudo filhote dela E aqui a gente vai estar criando Só nilo, tá Aqui a gente vai estar criando Só porco nilo Não vou estar criando Outra raça de porco, não Quero saber de nilo Entendeu? Quero saber de outra raça de porco, não A porcona é boa, rapaz Ei, ei, ei Bom, é isso aí, menino Tô gravando um vídeo aqui Só pra apresentar o projeto pra vocês Só pra começar o projeto, beleza? O próximo vídeo aí A gente vai estar terminando A cerca de choque A cerca de choque Falta puxar uma rede elétrica ali Que não adianta nós passar o arame liso Com o gado lá no pasto lá Sem o Sem o choque já ser passado no mesmo dia Senão os animais vão trombando Não vai adiantando Acaba com o serviço nosso Então eu só vou passar o arame liso E usar o desenrolador Quando puxar Terminar de puxar Quando terminar de puxar A rede elétrica ali no fundo do curral, beleza? Porque ali só tem até uma parte E pra puxar um fio lá no outro lado Lá pra fazer o terra Dá mó dor de cabeça Então tem que ficar mais perto Do fundo do curral ali Pra poder mostrar Na onde que começa A cerca de choque aí Pra vocês verem Beleza? Então é isso aí, gente Obrigado a todo mundo Que vem se inscrevendo no canal Tô vendo aí os comentários Rapaz, só comentário positivo Por causa de vocês tudo aí Que vem acompanhando o canal Só tem a agradecer só E é isso aí Tô mostrando aí pra vocês Como é que vai ficar basicamente Aí o mangueirão aí Beleza? Vai ficar bem grande mesmo Gigantesco Vai ter um espaço bom Pros bichinhos correr Pra eles Essas gramas aí Tudo pra eles Focinhar tudo embaixo Acho que eles vão ficar bem felizes aqui E nós também vamos ficar felizes Porque é dinheiro no bolso E barriga cheia Então tá bom Obrigado Fica todo mundo com Deus Um abraço